Música Principalmente aqui em Curitiba, a gente sentia falta de ver as pessoas com café na rua. A gente via bastante em São Paulo e outros lugares do mundo, só que aqui em Curitiba não tinha isso, a gente não via as pessoas saindo, pegando um café e indo para o trabalho. Daí a gente pensou, não, para resolver isso, vamos criar um café só com um balcão de atendimento, sem mesa, sem cadeira, voltado para a rua. Daí a gente aliou isso com tecnologia, de ter um tablet, uma pessoa fazer o próprio pedido, o barista está ali para fazer café e pelo fato também de ser um espaço muito pequeno, nem cabe, encaixa ali, daí a gente começou a encaixar todos esses elementos e saiu o The Coffee do jeito que ele é. O The Coffee vem como uma referência de aproveitar fragmentos, fragmentos, fendas mesmo, urbanas, e dar uma nova vida, dar uma nova cara, um novo uso, fazer com que as pessoas se apropriem daquele espaço, que mesmo não conseguindo entrar, mas que faça uma leitura olhando de fora. E a gente já tinha feito, na verdade, alguns projetos com esses clientes, que eles falaram que se a gente fizesse alguma coisa naquele espacinho que sobrou ali de 3 metros quadrados, vocês topam? A gente falou, vamos aí. Teria que ser alguma coisa com muito foco em design e arquitetura, que a gente adora isso. A gente queria colocar a essência do Japão no The Coffee, que é o minimalismo, a arquitetura com linhas retas. No Japão os lotes são muito pequenos e é muito comum verticalizar as fachadas. Os elementos que a gente traz da arquitetura japonesa e que podem se referenciar no projeto do café, são basicamente 3, e eles são muito simples. É a ripa metálica preta, as ripas amadeiradas, para trazer um pouco de aconchego e de conforto, e a gente comenta aqui a luz. A luz é um terceiro elemento que a gente utiliza. É um terceiro elemento. A luz como material, como efeito, que traz, além do minimalismo, a parte mais tecnológica do Japão. O cubo de luz, inclusive, ele é o ponto focal do café. Ele traz essa referência de posicionamento na rua mesmo, ele faz a proteção em dias de chuva, como se fosse uma marquise, e ele traz um pouco essa verticalidade para a escala do observador. Então é como se, mesmo nesse um metro de avanço só que a gente tem do cubo, a pessoa que vai ao café, ela se sente protegida. Mesmo sendo bem alto com essa verticalidade, você se sente acolhido, né? Todos os nossos artifícios que a gente tem fazem com que a gente consiga ter uma recorrência muito grande. Então a gente pega o cara que está querendo ir rápido para o trabalho, como também quer o cara que iria para uma cafeteria sentar e etc., mas torna-se muito menos intimidatório. E o cara vai no The Coffee, tem vários perfis aí que a gente encaixa, né? Então hoje a gente se posiciona como uma marca de café. Então não importa se a gente tem uma lojinha to go, ou se a gente tem uma loja maior no shopping, por exemplo, sempre começa respeitando a essência, esses pilares de tecnologia, design, arquitetura. E é muito fácil a replicação em projetos de franquia. Então a gente realmente buscou elementos simples, né? Elementos que não encarecessem o projeto para inviabilizar, né? Às vezes possíveis interessados, então, na franquia. Arquitetura cosmopolita, todo mundo entende o que está acontecendo. É. Não é um específico de um país ou uma região. Então, aos poucos, a gente começou a perceber que esse modelo poderia ser global mesmo, né? Essa questão de você fazer uma arquitetura que está para a rua, eu acho que democratiza a questão da arquitetura. E eu vejo que esse movimento está vindo para tudo, né? Não só na arquitetura, mas todo mundo está ganhando. É gostoso você estar no caos do centro. Do urbano. Mas é um projeto que quer se destacar pela simplicidade. E aí E aí E aí E aí